Fala galera, aqui é o Michel Rezende Esse é um vídeo do Desafio Você escolhe que música a gente toca E mais uma vez, a gente pegou uma música que foi muito botada no meu Instagram Vou deixar os Instagrams aqui pra vocês seguirem E é isso, espero que gostem Um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que fui eu quem terminou e quem foi largado não espera Comecei a seguir minha vida até ela começar a seguir a dela Só que do meio pro final, eu tava indo só pra onde ela tava Cada beijo no curso que outra boca dava, eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, tava solteiro porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me mande ir embora Tô preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta No início foi assim, terminou tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa voltar mais Só que fui eu quem terminou e quem foi largado não espera Comecei a seguir minha vida até ela começar a seguir a dela E do meio pro final, eu tava indo só pra onde ela tava Cada beijo no curso que outra boca dava, eu morria de raiva E ela tava mais linda E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, tava solteiro porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me mande ir embora Tô preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Aê galera, ó Quem curtiu, compartilha, comenta, dá like E é isso, mais um desafio cumprido Tchau